Vamos à região norte do Piauí, vamos à região litorânea, começando Cidade Alerta com esta informação no norte piauiense. Olha, um jovem de 19 anos, identificado como Marcos Antônio, conhecido como Zoião, meu Deus, tão jovem, não é? Ele foi preso na cidade de Cocal, acusado de ser um dos cinco envolvidos no assassinato do cearense Carlos Alberto Alves Oliveira, Esse rapaz foi assassinado, olha que coisa, assassinato brutal, né? Foi em março do ano passado, a filmagem correu o mundo aí, porque foi uma coisa muito violenta, né? E foi tudo filmado, e agora o cara estava escondido em Cocal, acho que é Cocal da estação, né? Olha aí a violência, ó. Cearense assassinado, correu, correu, mas acabou sendo morto, né? De forma brutal. E esse rapaz que foi preso estava envolvido nessa trama criminosa, que a Verônica Costa vai contar pra gente agora. Na cidade de Cocal, ao norte do Piauí, um homem foi preso por ter mandado de prisão em aberto em seu desfavor por homicídio. Marcos Antônio Cardoso da Rocha, que atende pelo apelido de Zoião, de 19 anos, era considerado foragido da justiça. Ele foi abordado por uma guarnição na cidade de Cocal, e diante dos policiais, ele ficou muito nervoso, o que levantou a suspeita da polícia de que alguma coisa poderia estar errado. Nós estávamos fazendo ronda, né, de rotina, como é de praxe aqui da guarnição aqui em Cocal. Fizemos a abordagem de um cidadão, um jovem, e num primeiro momento nada foi encontrado. Mas observando que o jovem estava muito nervoso, e não parava de articular, de se defender, sendo que ele não estava sendo acusado, só abordagem de rotina. Fazendo uma análise mais aprofundada, verificamos que contra o jovem tinha em aberto um mandado de prisão. Um homicídio de 2023, onde foi descartado um corpo aqui na localidade Freixeira, se eu não estou enganado. Zoião é suspeito de ser um dos cinco envolvidos no assassinato do cearense Carlos Alberto Alves Oliveira, de Alcunha Chupeta, de 43 anos, ocorrido na madrugada do dia 29 de março de 2023. Imagens de câmeras de segurança que foram anexadas ao processo mostram o momento que a vítima foi perseguida e assassinada com golpes feitos por barras de ferro. Carlos Alberto foi encontrado às margens de uma estrada na localidade Sítio Freixeiras, zona rural de Cocal. Esse Carlos Alberto aí, estava escondido, né? Estava escondido lá, mas com aquele crime na cabeça. O pai se juntou com os outros, você viu o cara correndo, o cearense correndo, e eles no carro atrás, ó. O cearense aí, é o quê? Um desafeto? Alguma coisa que tem contra eles aí, né? Então, o cearense correndo e eles no carro, ó, armado com barra de ferro. Quebraram a cabeça do cara, mataram e deixaram lá no meio do tempo aí, jogaram no meio do mato. E ele disse, não, já está com muito tempo, ninguém me acha mais não. Só que quando a polícia foi lá para fazer uma autuação nele, pensando que ele estava envolvido com outra coisa, ele estava nervoso. Começou a gaguejar, disse, não, eu não fiz isso, não fiz aquilo, foram atrás e ele era um dos acusados aí, ó. Estava foragido e agora vai pagar também pela morte desse cearense aí, lá na cidade de Cocal. Rapaz, correm atrás e matam, né, ó. Um, dois, três, olha, o cara correndo. E há uma barra de ferro aí, ó, quebraram a cabeça do cara todo, mataram, né? A motivação é que a gente quer saber por que que mataram esse rapaz, não é? O cara ainda tentou correr muito, viu? Tentou se esconder, mas não deu, né? Tentou se esconder, né? Tentou se esconder, né? Tentou se esconder, né? Tentou se esconder, né? Obrigado.